Passos, filho, início! No campeonato, Santos, 3 a 0. O Palmeiras diminui, confusão na área e Alex Alves faz 3 a 1. Mas o Santos mantém a escrita, ainda não perdeu um clássico no Paulistão. Final, Santos 3, Palmeiras 1. Aí, no primeiro tempo, o Palmeiras atacando mais, né? No primeiro tempo do Palmeiras foi bom. Foi, foi, foi excelente, eu acho. Um velou, um velou, um velou. Foi disputa de boleira ali. Foi, dois boleiras. Muito bem. Outra vez. Veio o velou, essa bola que foi difícil. O Palmeiras, no primeiro tempo, dava a impressão de que tomaria conta da... É, acabou bom, né? Estava equilibrado, o Palmeiras, ó. Aí o Alex Alves, que é um jogador interessante, porque ele faz grande jogada e de repente ele erra coisas assim. Se ele toca a bola pra alguém, sai o gol, né? O jogador precisa amadurecer mais. O rival não tá jogando uma barbaridade, não? Nossa, mãe. Quem? O rival, não. O problema é uma barbaridade. Nossa, que legal, né? Aí nós estamos ainda, no primeiro tempo, o rival do treino. Olha a bola que ele dá com o Alex. Essa aí, até eu fazia. Estava impedindo, não, Alex? Estava, não. Por esse ângulo, deu pra ver que não tava, não. Pior é que não, Alex, que estava impulsando. Ainda não tava mal formada ali, não? Olha, está o Fábio Judas traidor. O torcedor é ela, ótimo. Tem um diálogo. Essa era a bola do jogo. Essa bola era a bola do jogo. Essa é a bola do jogo. É a bola do jogo. É a bola do jogo. Esse é o gol. Agora, esse é um gol. É a jogada, né? Já que estão discutindo o gol anterior, né? É o gol da semana. Ele deve ter pensado assim, né? Estão discutindo o gol anterior, tá bom. Vou fazer o mais bonito. Vou fazer o mais bonito. E aí, foi pênalti ou não? Vamos ver. Eu achei que não. Eu achei que não. É aquele mesmo toquinho. É aquele toquinho parecido com o do Palinha ali? É. Eu achei que não foi. Ele foi feliz. Aí, olha, tem um cara do treinador perguntando se podia fazer o gol. Ele pegou o rebote, claro que pode. Aí, porque a bola veio do goleiro, não da trave. Meu Leandro Maia, que fez a pergunta, tá respondido, Leandro. Aí, depois, começou essa pressão. Agora, se a bola tivesse batido na trave, aí não, né? Aí não, aí não. Aí é aquele caso que aconteceu no Promo Inter e 20 também, né? É o gol. Olha o gol. Uma certa soladinha aí, não foi não, Edinho? Te assustou? É, eu fiquei, eu mesmo fiquei com medo de ele chegar na bola de mim e eu fazer o pênalti nele. Então, eu fui mais só pra tentar tirar a bola, né? E ele foi feliz e chegou antes. Eu fiquei com medo mais de machucar ele, sabe? Tá dividido, tá dividido. Nós fomos belíssimos no segundo tempo. Mas aí o Palmeiras já tava nervoso, a gente sentia isso, hein? É, a gente depois tomou um 3-gol muito rápido, né? Isso é muito rápido. Começou o segundo tempo. Aquele, aquela bola que o Rivaldo perdeu ali, foi... Edinho, pra você que reclamava tanto no ano passado, a grama da Vila Belmiro agora tá vendo? Tá, foi excelente, foi excelente. Embora tenha uma falta ali, que a bola vai quicando, e você pra fazer a defesa tem uma tremenda dificuldade. Ela vai quicando e... Na faixa do meio ali, dá pra perceber que fizeram um trabalho ali de irrigação. Então, eles tiveram que tirar... Domingo, em Santos, este dia das mães. Mas ali do lado, o estádio da Vila Mais Famosa, quase notado, mostrava que ainda havia muita emoção pra rolar. Por medida de segurança, as bilheterias estão fechadas. Só chega nas imediações do estádio quem já tem ingresso. As torcidas organizadas do Palmeiras só chegaram no estádio em cima da hora, mas não se esqueceram de tripudiar e de mundo. Para o Santos, a festa era guerreira. Quase 10 mil pessoas estavam no estádio da Vila Belmiro. Mas quem começou ameaçando foi o Palmeiras, com o Roberto Carlos experimentando Edinho, de longe. Desfalcado dos titulares do meio campo, o Palmeiras era só marcação, com o Antônio Carlos jogando como volante. Essa forte marcação fazia um jogo viril, com muitas faltas e cartões amarelos. As jogadas de perigo saíam de bolas paradas. No final do primeiro tempo, o Palmeiras se impôs em campo e criou boas chances de gol. No segundo tempo, o Palmeiras saiu rápido pra cima do Santos. Rivaldo, a queima-roupa, obrigou Edinho a uma grande defesa. Mas a resposta veio logo. Giovani só que falta. Marcelo Passos cobra. Giovani resbala na bola, que entra no ângulo. O juiz dá gol de Marcelo Passos. Santos 1 a 0. E não demorou muito para o Santos voltar ao ataque. Agora, Marcelo Passos vê veloso adiantado e coloca no ângulo. Um belíssimo gol. Santos 2 a 0. A festa é manchada logo em seguida. Uma bomba de fabricação caseira é atirada sobre a torcida santista. O multo, revolta e um ferido grave. No campo, o Santos arrasa. Camando Caia, que entrou no segundo tempo, é lançado em contra-ataque. Cai na área na frente de Kleber. José Monsenlinda, pênalti. Marcelo Passos cobra. Veloso rebate e o mesmo Marcelo Passos faz Santos 3 a 0. Depois de tomar três gols, o Palmeiras finalmente acordou. Mas apesar de lutar muito, só conseguiu fazer um com Alex Alves. Placar final, Santos 3, Palmeiras.